Quem é mais provável? Um challenge muito famoso nas redes sociais, no Twitter e no Instagram. A gente vai fazer. Eu cheguei a fazer no Instagram com ela, inclusive o nosso Instagram tá passando aqui embaixo. Se inscreve no canal, compartilha o vídeo e segue nas nossas redes sociais, beleza? Quem é mais provável? As perguntas... As perguntas tão aqui. Minha mãe vai tirar, vai ler. E quem ela achar que é o provável a fazer o que tá aqui dentro, ela vai pegar a cara e vai meter aqui nesse negócio. Sem questionar, sem perguntar. Beleza? Beleza! Beleza! Pensa, pega e lê. Quem se tornaria famoso? Quem mais faz o Ada? Quem maior tem chance de ser um atleta? Mãe, pra meter a cara dele, deixa eu colocar mais esse bagulho que tá bem pouquinho. Quem vai se casar primeiro? Mãe, mete a cara dele, mãe. Quem tem mais possibilidade de adotar um filho? Nossa, essa eu sentia que em mim, ó. Nossa, ela vai devagarzinho em todos os filhos. E em mim eu quase quebrei o vidro daqui. O vidro. Quem se tornaria um pastor? Calma. Agora a deusa na vida. Agora? Arrupiei, ó, arrupiei. Deus é contigo, irmão. Bolsonaro. Quem é... Quem é destruidor de corações? Ele namora, mas ele já destruiu vários corações. Mentira, boy. Quem ganharia um Oscar? Mãe, mete a cara dela. Quem é o mais chorão? Meu, sei. Com certeza nenhuma pessoa ali. Quem seria expulso de uma faculdade? Toma. Quem dorme mais? Toma, porra. Quem é o mais engraçado? Não acho, não quero mais. Quem é o mais responsável? Nossa, gostei. Não, gostei. Desfaz, desfaz, volta e vai. Quem seria preso primeiro? Arrombado de merda, velho. Quem é o mais emocional? Toma. Toma, mãe! Quem tem atitudes estranhas? Nossa, pode dar cinco vezes. Vai me julgar? Ó o Michael Jackson de lado ali. Não tem como não olhar pra ele, não. Oi, Michael Jackson. Não morreu, ele só fez uma viagem. Tá no canal do Gabriel, participando do vídeo. Quem bebe mais? Nossa, esse pode mais. Quem é o mais preguiçoso? Quem é o mais humorado? Eu mereci estar aqui hoje. Eu mereci essa tortada. Ah, tortada. Ô, amor. É o que? Cara, eu tô engraçado. Pô, virada. Quer me ensinar? Não deu pra botar a mão na... Sua mãe é tão velha, tão velha... Gente, essa pergunta aqui que ainda moraria duas mulheres... Calma aí, que eu vou espirrar. Eu vou espirrar também. Flamanja. Caralho, menino. Nós é sincronizado. Nós é gêmeo. Tipo, sabe? Ai, eu vou... Dona Benta. Ô, é sério. Tu tá aparecendo no mercado. Porque, Gui, sabe, Mousa S.A.? Quando eles vão pra dentro de um lugar, sai, tem um carinho lá com sorvetezinho. Não, ninguém lembra, não. Vamos lá? Eixa, ele vai ficar... Quem mais perde as coisas? Vai, otária. Otária. Quem é o mais inconveniente? O senhor acha que eu? Consegue. Vai três vezes, Fico. Vai três vezes. Inconveniente. Quem se alimenta melhor? A pergunta foi a resposta dele. Tem um gosto ruim, né? Tá comendo por quê, Nazarendo? Fica na tua. Qual é o teu problema? Quem... Essa é a dúvida, hein? Tá o formato do meu rosto, ó, boy. Quem tem o melhor gosto musical? Toma. Ela também tem, mas aí vai ele. Quem é o mais mal-humorado? Nossa, é o Gabriel com certeza. É o Gabriel com certeza. Quem é que não para em casa? Bá, tum-dum-bá, tum-dum-bá, lá, 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 lá. É, vai quebrar. Fugiu da quarentena. Influenciador que influencia as pessoas ao mal. Maligna. Próxima pergunta. Quem é que gasta mais? Toma, otário. Ele gastou mais. Otário. Acho que dinheiro... Mas assim, água! Quem é o filho mais fofoqueiro? Toma. Ela fala tudo pra mim. Pode abaixar mais quando ela levantar, abaixa mais duas vezes. Tô focalizando. Eu gosto de contar as coisas pelas que você sabe, porque você só manda inútil pra ela saber os seus que tem. Tá bom? Vai me julgar? Implora pra eu voltar. Volta, por favor. Uma pergunta por minha conta. Quem eu acho que vai sair primeiro de casa? Por que eu, velho? Você não acha que é ela, mãe? Eu acho que ela vai sair a última. Não, eu acho que ela vai sair as primeiras. Quem se estressa por tudo e com todos, sempre. Aí também que você sabe. Glória a Deus, galera. Arrupiei, ó. Arrupiei. Glória a Deus, galera. Não tem coronavírus. Eu e você somos irmãos que não Deus fez, porque Deus quer. Porque a canção do Tom... É, ali que confia. Você não é uma coisa agora, hein? Quem odeia vitimismo? Mas é a própria vítima, né? Ele faz as pessoas de vítima, por enquanto... O que? Eu tô falando. Eu tô falando. Ele odeia vitimismo, mas ele faz. Ele... Você faz... Quem faz? Você faz pessoas de vítima. Glória a Deus. Quem não gosta de... Como é que é a palavra de mim, hein? Como é que é? Frescura. Quem é que não gosta de frescura? Ela não gosta. Por que eu não gosto? Maria Clara vai fazer alguma coisa. Ela fica, Maria Clara, fala de lei. Então a senhora sabe o que eu gosto e o que eu não gosto? É. Sim. A senhora acha que me conhece? Sim. Ah, sim. Eu tô falando com ela com você. Gominho. Bili. Vai. Quem é que vai apelar depois de toda essa brincadeira? Nenhum, porque todo mundo fez querendo. Mas ele apelaria? Apelaria também, apelaria também. Bora fazer com nossa mãe? Eu vou esfregar isso aqui na sua cara, meu... Galera, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Caralho, senhor. A gente fez isso aqui, boy. Porque vocês pediram muito no Instagram. A gente queria? Não. Sinto sincero, né? Sinto sincero. Além de ser farinha de trigo, é bolinho, é cara, maquiagem, cabelo, banho, sabonete, dinheiro, água, cortada, né? Hã? Cortada? O que você tá falando? Mas o Beto tá usando maconha. Quem usa maconha? Quem bate na irmã? Se inscreve no canal que eu baixei o vídeo. É isso. Tamo junto. A nossa rede social tá passando aqui. Mais uma vez você vai fazer isso, velho. Dificultar a edição pra tudo isso. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Segue nossas redes sociais. Segue mesmo. Compartilha o vídeo. Muito obrigado por essa maldita ideia de vídeo pra fazer no canal. Achei de onda. Já fizemos Instagram e agora tá aqui no canal. Eu acho que vocês são um bode arrombado em ver se que fica opinião no que a gente vai fazer ou não. Agora você vai falar mal? Vou. Se inscreve no canal. É isso. Tamo junto. Até a próxima. Fui. Tamo junto, boy. Tchau, tchau.